Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que estejam todas e todos bem. E na aula de hoje a gente vai fazer uma visão geral do projeto que nos aguarda na semana que vem. Como já combinado na disciplina, nós vamos fazer o projeto proposto pelo concurso Eleven Second Club. Então, como na semana que vem já começa o mês de fevereiro, nós teremos o mês de fevereiro pela frente para elaborar esse projeto. E então, é importante eu fazer essa visão geral para que vocês saibam o que nos aguarda e como se preparar para realizar essa atividade. As aulas que nós tivemos até então, elas serviram para a gente recapitular algumas coisas, ver alguns assuntos novos, que serão extremamente úteis para essa etapa. Então, para a gente realizar um projeto como o do Eleven Second Club, a gente precisa antes de mais nada fazer um planejamento de cena, que eu vou abordar aqui com vocês daqui a pouco. Mas os assuntos que a gente viu como o uso de bibliotecas, modificação ou criação de elementos para a organização em uma cena, essa organização de pastas, animação de personagem com editor não linear e a sincronia labial. Isso aqui são todas as ferramentas que a gente pode usar nesse nosso arsenal para organizar o nosso trabalho e produzir essa animação. A gente também vai ver possibilidades de renderização. Obviamente, essa aqui é uma aula de visão geral, eu vou abordar assuntos específicos posteriormente, mas aqui é para a gente ver o que nos aguarda. Então, eu vou abrir aqui uma pasta de um arquivo, de um projeto já realizado por um Eleven Second Club de um ano que já passou. Aqui eu tenho o áudio que foi desenvolvido. Você não pode ir para o bola com a blade. É um procurador de vampiro. Sim, mas os vampiros amam Wesley Snipes, então... Não, ainda não é inapropriado. Ok, Vlad, os corpos verdes ou a corpita com o baleiro? Esse áudio aqui, que está em inglês, ele é acompanhado de uma transcrição, em que a primeira voz fala assim, ó, você não pode ir para o baile como vestido de blade. Ele é um caçador de vampiros. Daí a segunda voz fala, é, mas os vampiros adoram Wesley Snipes. Então, daí ele é interrompido pela primeira voz de novo. Não, isso é inapropriado. Daí ele chama uma terceira pessoa. Ô, Vlad, o que você acha? Jumpers, se não me engano, são calças, né? As calças verdes ou a de couro preto com cinto de dragão? É isso. E mais nada foi oferecido de informação pelo Eleven Second Club. Então, a partir daí, a gente buscou interpretar isso aqui para ver uma possibilidade. Depois, eu fiquei sabendo também, pela contribuição inclusive de uma aluna da turma, que isso aqui era de um filme sobre vampiros, um filme de comédia sobre vampiros, que agora eu me esqueci o nome. Mas, então, a partir daí, eu já planejei essa cena como realmente vampiros discutindo como que eles iriam vestidos para o baile. Provavelmente era um baile de fantasias. E com isso também a gente pôde definir que são três personagens. Um personagem que não fala, né? Mas, dois que conversam entre si. E, para isso, depois de fazer essa definição, eu criei um storyboard bastante simples para a gente pensar nas posições de câmera. E, a partir disso, eu me gravei tentando atuar, né? Ou reagir lendo essas frases. Então, nós temos aqui, por exemplo, a pasta de referências. Eu tenho aqui um vídeo em que eu tinha cabelo ainda, mas eu me gravei reagindo, né? E tentando atuar em relação... Então, aqui vocês podem usar webcam, câmera do celular, né? Para tentar mapear e sincronizar as suas atuações com o áudio. Então, aqui eu peguei as gravações e editei mesmo. Inclusive, eu fiz um desenho aqui para ter esse terceiro personagem mudo no final lá. Para, então, só depois de fazer todo esse planejamento, abrir o Blender, tá? Aqui no meu arquivo do Blender, eu tenho várias coisas que são bibliotecas. Então, aqui, uma estante de livros, o mesmo caixão e os elementos de cenário. Todos eles eu importei e tenho aqui na minha pasta, que eu já demonstrei para vocês uma organização, olha só. Eu tenho uma pasta aqui só para os cenários, uma para os personagens e assim por diante. Nós temos aqui a pasta da minha cena, tá? E esses personagens aqui, eu modifiquei um personagem existente. Todos eles são o mesmo rig, que eu criei cópias, salvei como arquivos diferentes. E entrei em cada um desses arquivos e acrescentei, por exemplo, nesse personagem aqui, eu coloquei um... modelei os cabelos aqui, pontiagudos. Porque eu fiz com que esse personagem aqui, esse vampiro aqui, estivesse fantasiado do Edward, lá da saga Crepúsculo. Enquanto um outro vampiro aqui, eu vesti ele de Blade. E o terceiro vampiro, eu vesti ele de Nosferatu. Isso aqui foi feito manualmente. A partir de um rig já definido, eu fui lá e editei a malha, modifiquei, puxei, coloquei orelha repuxada ou os dedos mais alongados. Isso aqui, a gente vai fazer coisas semelhantes durante esse mês. E a partir disso aqui, depois de posicionar a minha cena e tentar seguir o storyboard, eu fiz aquele mesmo processo que nós vimos para a sincronia labial. Ou seja, eu importei o meu áudio aqui para a minha cena do Blender e fiz o mapeamento de cada um desses fonemas. Então, aí, novamente, eu não fiz uma transcrição literal do texto. Mas sim, eu tentei colocar aqui os fonemas da maneira como eu os escutei. Com as ênfases, né? Inclusive, eu utilizei aqui, em caixa alta, alguns momentos em que eu achei que ele fazia uma ênfase maior. Isso aqui servia como dica para, por um momento da animação, eu tentar gesticular e fazer os gestos com mais ênfase, inclusive, para a sincronia labial. Por fim, a gente iniciou o processo de animação. E o processo de animação, ele deve ocorrer por etapas também. Aqui, eu tenho até algumas renderizações feitas em cada etapa. A primeira delas, a gente chama de etapa de blocking ou blocagem. É a etapa onde nós vamos... Colocar aqui, eu vou dar o play, vou inclusive deixar mudo. A etapa de blocagem é a etapa onde a gente cria as poses básicas, sem interpolação, para que a gente consiga perceber se a cena está convincente o suficiente. Então, olha só, eu criei várias poses, tentei fazer as gesticulações, movimentos de câmera, e vocês podem ver que não há nenhuma interpolação nos movimentos dos personagens. E aqui também falta, por exemplo, no meu planejamento, ele mostra dois cabides, um com um, cada um com uma roupa diferente. Mas então, eu vou dar a play aqui e vocês vão ouvir a sincronia com essa primeira... A partir do momento em que eu fiquei satisfeito com essa etapa, essa etapa de blocagem, então, ela é necessária porque ela é mais simples de se fazer, a gente não está preocupado com as interpolações que o programa nos oferece, e a gente pode se ater apenas às poses que nós criamos. Uma vez que a gente fica satisfeito com essas poses, a gente parte para a etapa de spline, que é a criação dos entregas. E aqui, por exemplo, vocês podem ver que eu já acrescentei as interpolações oferecidas pelo Blender, depois de satisfeito com as poses básicas, e vocês também podem perceber que eu ainda não tratei de sincronia labial. Eu estou apenas construindo o movimento aqui com a atuação corporal desses personagens até ficar satisfeito. Porque assim que eu ficar satisfeito... Eu fiz uma nova versão aqui para aplicar... E vocês podem ver, inclusive, aqui embaixo da janela, que esses marcadores que a gente criou no Blender, que eles servem aqui como referência para a nossa sincronia labial, eles podem ser impressos na renderização. Isso aqui, inclusive, nos ajuda a verificar se a temporização está correta. Você não pode ir para o Blender com a blender. É um veículo de válvore. Sim, mas os válvores amam Wesley Snipes, então... Não, é inapropriado. Ok, Vlad, os corpos verdes ou a lenda preta com o velho de dragão? E essa marcação a gente vê aqui nas propriedades de renderização, quando a gente liga aqui, por exemplo, as opções de metadados. Em que na seção metadados a gente pode colocar, por exemplo, marcadores e marcar essa opção aqui, Burn into Image. Isso significa que o Blender vai pegar essas informações como data, hora, o frame atual e o marcador. Essas informações serão impressas, serão transpostas para a imagem renderizada. Por fim, depois de satisfeito com as etapas aqui de animação corporal, eu utilizei o editor não-linear para criar uma outra camada de animação, em que eu animei exclusivamente as expressões faciais e os lábios, certo? Para que depois a gente consiga mesclar essas duas informações, assim como a gente fez com o ciclo de caminhada. Isso aqui facilita a nossa etapa de animação, para que a gente consiga compartimentar cada etapa do trabalho. Então aqui eu tenho o resultado finalizado. Você não pode ir para o Alar de bola como lede. Também é um sonho de Vampires. Mas Vampires adiverem Wesley Snipes. Não, ainda não era inapropriado. O avançado vai vir para a Woodpress ou o Guimarães pidיו com o ronco? Você não pode ir para o Alar de bola como lede. Também é um sonho de Vampire. Mas Vampires adiverem Wesley Snipes, então ainda não era inapropriado. Afinal, o di grief para a Woodpress ou a convicção do relo com o varnco? vocês podem ver que no finalzinho eu inclusive fiz uma modificação que o Vlad lá eu fiz ele saindo de uma forma mais vampiresca, digamos assim e esse é o processo simplificado pelo qual nós vamos passar, então eu recomendo que vocês já comecem a se preparar para assim que o site 11 Second Club produzir essa ou liberar esse áudio e a transcrição, vocês já comecem a pensar dessa forma mais ampla em como vocês devem abordar a primeira coisa que eu sugiro para vocês é fazer um storyboard tentar ler esse áudio e pensar em soluções para resolver isso aqui e mapear o que vocês vão precisar, são quantos personagens que estão nessa cena quais as ações que vocês imaginam que eles devem realizar, quais cenários qual a ambientação dessa cena que vocês desejam realizar e a partir dessas perguntas vocês podem começar a buscar bibliotecas e modificar essas bibliotecas para atender os seus interesses estéticos então por exemplo aqui nos meus personagens todos eles são o mesmo personagem só que para cada um deles eu acrescentei por exemplo para esse aqui eu coloquei um cabelo dessa forma para lembrar o Wesley Snipes modifiquei a cor dos olhos por exemplo para aquela cor mais amarelada coloquei aqui uma katana atrás do personagem um modelei um óculos rapidamente e as cores da roupa não me atentei para fazer modificações muito gritantes no resto do corpo do personagem porque o meu objetivo era me focar mais na animação o Edward por exemplo ele exige um pouquinho mais de trabalho inclusive eu tive que pintar novas texturas mas eu acrescentei aqui um cabelo nesse personagem e fiz algumas modificações aqui no rosto dele para que ele tivesse as maçãs do rosto mais duras e também fiz uma modificação lá nos dentes dele para todos eles na verdade eu modifiquei os dentes para fazer esses caninos mais prolongados foi só isso aqui para o Edward para o Nosferatu alguma coisa semelhante também mas todos eles são o mesmo personagem com algumas modificações que eu entrei em cada um dos personagens e modelei e alterei as malhas dos meus rigs originais para que eu pudesse ter essas variações então essa aula ela é inclusive mais curta eu deixo isso aqui como uma uma visão geral para que vocês consigam se planejar para a partir da próxima aula já pensarmos em quais serão os projetos e já fica como definição para a próxima aula como sugestão na verdade para a próxima aula vocês tendo conhecimento do áudio e da transcrição já me enviem no fórum para que a gente possa discutir acerca dos projetos de vocês e ver as possibilidades as dificuldades que podem emergir dessas propostas para que a gente possa seguir nesse mês e todo mundo conseguir fazer um bom projeto lembrando que o projeto pode ser inclusive ser feito em grupo certo só que daí eu preciso que vocês me descrevam quais serão as atividades de cada um dos membros do grupo para que a gente possa fazer uma avaliação mais precisa bom então pessoal obrigado e até a próxima aula que vai ser na segunda-feira até mais a próxima aula